Fala, gamer! Eu sou o Nivaldo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o GeForce Now, que está na versão 5.40 no Android. Lembrando que já está disponível para você fazer download ou atualizar o aplicativo direto na Play Store aqui no Brasil, galera. Isso mesmo. Você não precisa mais de conta americana, não precisa mais baixar do APK Mirror, nem do APK Pure. Já está disponível na Play Store. Baixa lá e você vai conferir tudo que eu tenho para mostrar para vocês sobre essa versão e sobre o que está acontecendo no GeForce Now, né? Se você não percebeu, vários itens já estão em português, galera. Eu tenho a versão Founders. O Founders ainda está escrito Founders, mas o pessoal já comentou ali no canal que quem tem o Priority já está como prioridade, né? Então já está traduzido o nome da assinatura. Se você perceber, quando inicia o jogo, que traz a classificação etária, aquilo lá era em inglês, galera. Já está em português também. Eles estão localizando, internacionalizando o aplicativo para ficar bem parecido aqui com o Brasil. E eu faço parte de um grupo no Telegram chamado GeForce Now Esp. Tem umas 5 mil pessoas. É só de pessoal que fala em espanhol. Eu uso lá para conversar e pegar algumas dicas da galera. E também já aconteceu alguma coisa semelhante. Porém, lá eles já têm há mais tempo, né? Por causa da Europa e tal. E mesmo assim, Estados Unidos é muito espanhol, né? O pessoal já usa bastante ali por causa da fronteira com México e tal. Então é comum eles já traduzirem tanto para o inglês quanto para o espanhol. Mas para o Brasil está tendo muita modificação. É mais um sinal que está chegando, galera. Com certeza esse beta está próximo. Tem aquela data, né? Que já foi falado. Uma notícia do Zoom. Eles conseguiram, segundo eles, uma exclusividade aí com o pessoal da GeForce Now. E em agosto e setembro é para sair o beta com servidores no Uruguai. Então assim, não é para ser servidor no Brasil, é para ser no Uruguai. Mas deve ficar bom ou o pessoal vai avaliar para criar novos servidores depois. Então assim, eu vou mostrar um pouquinho da versão 5.40. As notas de versões ainda são a mesma. Então são apenas pequenas modificações que o fabricante faz, que o desenvolvedor faz. Que não vale a pena gerar uma nota de versão. Tipo, não teve uma funcionalidade nova, não teve um bug grave corrigido, não teve, sei lá, melhorias de estabilidade ou de performance. São pequenas correções que eles fazem, às vezes para algum tipo de dispositivo, às vezes para outro. O pessoal tem falado que desde a 5.38 tem funcionado muito melhor nas TVs com Android. Então talvez eles estejam focando já nesse público. Mas é isso galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa teu like. E confere comigo um pouquinho da versão 5.40 do GeForce Now rodando no Android. Olha só, game, esses são os jogos que eu tenho aqui instalados. Então vamos no GeForce Now direto. Eu quero mostrar para vocês que não teve grandes modificações. Na verdade eu não percebi modificação alguma, né? Exceto essas traduções. Por exemplo, o meu nome é Finalmente Arrumaram. Vocês se lembram? Eu sempre reclamei lá no início, eles vão ter que voltar alguns vídeos. Ficava escrito Nivaldo Lima. Eu já tinha mudado, ele nunca alterou, mesmo depois de vários logins. E na 5.9 para 5.40, meu nome voltou a ser Nivaldo Arruda. Eu fiquei bem feliz. É um detalhe bem bobo aí, bem besta, mas que para mim ali foi bem interessante de ver, né? Como, sei lá, o que que eles fizeram, mas ajustou isso daí. As conexões, então tem ali minha Epic, né? Arruda666. Quem quiser me seguir, pode seguir. Me adiciona, eu sempre aceito como amigo. Se for comprar alguma coisa e quiser colocar o Arruda666 como criador de conteúdo, eu aceito. A Steam, igualzinho. Controle dos pais. Então aqui já tem um controle mais aprimorado. Inclusive a gente já pode colocar um pin. Tem algumas modificações que estão surgindo aí. E aqui que eu falei, o GeForce Now para mim aparece como Founders, mas alguns textos eram todos em inglês, sabe? Era Subscriptions, Six Months e agora está tudo seis meses, está tudo bem traduzidinho, bem localizado. A rede ainda continua a mesma. Vamos ver aqui, aproveitar que eu estou gravando um videozinho, ver se mudou alguma coisa nessa versão. Mas eu acredito que não, porque senão eles iam ter falado, né? O servidor eu continuo mantendo no automático, mas o melhor para mim é o F-South 2, que é o que sempre aparece. Olha lá, conexão ruim. 181, olha só galera, isso daqui é uma novidade, hein? Aumentou, porque antes era 140 milissegundos. 181 já está demais. Deve ser por causa do dia ou porque eu estou usando mais coisa aqui na internet. Não sei, esquisito. Tomara que não fique assim. Reproduzi usando os dados móveis, beleza. Qualidade da transmissão, ó. Não mudou nada. O que mais que tem aqui para a gente ver ajuda? Vamos ver o que tem no ajuda. Ah, abre o site. Beleza. Minha conta sobre... Então, essa é a versão 5.40. Ele já continua mantendo aqui o PTBR. Antes já tinha esse PTBR, mas não estava tudo traduzido. Eles melhoraram nesse aspecto das traduções. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Vamos ver o ar que talvez o ar que apareça o que eu comentei. Vou mostrar novamente. Vai, continua mesmo assim. Olha só, esse item aqui galera. Isso daqui também era em inglês e agora está em português, tá bom? São detalhes, são coisas pequenas, mas isso é muito importante para quem está localizando um aplicativo. O que é localização e o que é internacionalização. Internacionalização é basicamente você traduzir e deixar no idioma que você quer. Localização é quando você transforma a moeda, por exemplo. Se está em dólar, você transforma em real. Se está em Fahrenheit, você coloca em Celso. Se, sei lá, nos Estados Unidos esse jogo aqui é para 13 anos. Sei lá, cadê o Valhalla? Digamos que esse aqui é para 13 anos. No Brasil é para 15, ele muda de 13 para 15. Então, é você adaptar o aplicativo ou os jogos para o país que você está lançando. Internacionalização é simplesmente traduzir para o idioma que você quer. Então, essas são as mudanças. Tem conteúdo sendo traduzido. Acredito que também localizado. Mas pensando em interface, velocidade, funcionalidades, é a mesma coisa. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Quem assistiu até o fim, deixa aquele comentário maroto falando, deixa eu pensar, Outriders é o game do ano. Eu gostei pra caramba. Então, comenta isso se você assistiu até aqui. Quero ver quem que vai comentar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu pela brincadeira também. E aí E aí E aí